Nesse vídeo, irei te mostrar mais uma vez como transformar o limite do seu cartão de crédito em dinheiro. É isso mesmo. Qualquer cartão de crédito você pode estar transformando em dinheiro vivo. E o passo a passo eu te mostro agora aqui no canal, tá bom? Então, roda a vinheta! Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo tutorial aqui do canal Silveira CX. Obrigado a você que já é inscrito aqui no nosso canal. E você que ainda não é inscrito, que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo também. Já aproveita para se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e deixar o like aqui embaixo nesse vídeo para fortalecer, tá bom? Bom pessoal, e nesse vídeo, irei te mostrar como transformar o limite de qualquer cartão de crédito em dinheiro vivo, tá bom? De uma forma bem simples e rápida, utilizando aí o aplicativo do Mercado Pago, ok? Mas antes, já quero te falar que para fazer esse procedimento, é necessário ter duas contas do Mercado Pago, tá bom? Uma no seu nome e uma no nome da pessoa que vai receber o valor, ok? E recentemente fiz um vídeo aqui no canal, mostrando como transformar o limite do cartão de crédito Mercado Pago. Vou deixar aqui no card, né, para você assistir depois e também na tela final desse vídeo. E respondendo ao comentário de um inscrito aqui do nosso canal, ele perguntou se era possível transformar o limite do cartão de crédito de outro banco por meio do Mercado Pago. E eu falo que sim, é possível. E irei também mostrar aqui o passo a passo, né, para você entender direitinho como funciona, ok? Então, já deixa o dedo no like e vem comigo aqui para a tela do nosso celular. E já estou aqui na conta disponível da minha esposa, né, vocês podem ver aqui o saldo, ó, é R$0,93, tá? E irei fazer uma transação aqui e vou mostrar para vocês o valor final, né? Cai na mesma hora, galera, bem prático, bem simples e rápido, ok? Bom, galera, já logado aqui no aplicativo do Mercado Pago, como eu falei no início, você vai precisar de duas contas, né? Uma no seu nome e a outra no nome da pessoa que vai receber, ok? E aí, após ter logado aqui, ó, no aplicativo do Mercado Pago, você vai vir aqui na terceira opção, enviar dinheiro. Você vai dar um toque e em seguida você vai selecionar a pessoa para a qual você quer enviar esse valor, né? Vou selecionar aqui o primeiro contato. Quanto você quer enviar? Aqui você pode escolher o valor que você quer estar enviando aí para a pessoa. Nesse caso, eu vou estar utilizando aqui meu cartão Inter, né, como exemplo. Poderia estar utilizando aqui também o Nubank, mas vou fazer aqui com o Inter, né? Aqui nesse caso, eu vou estar enviando R$1.000. Você coloca o valor. Você pode também colocar o motivo aqui do lado. E, nesse caso, eu vou botar só o valor mesmo e vou vir em Continuar. E aqui vocês podem ver que a taxa de serviço cobrada é de 4,99%, né? Nesse caso, vai ser cobrada uma tarifa de R$49,90. E o mais legal, pessoal, dessa transação aqui, ó, é que você pode dividir em até 12 vezes esse valor, ok? Bem legal, né? Mas, aqui nesse exemplo, né, eu vou colocar apenas em uma vez. E aqui eu tenho disponível o cartão de crédito virtual do Mercado Pago. Aqui para a direita tem o cartão Inter, né? Já selecionado na opção Crédito, você vai vir na opção Enviar. Logo após colocar a sua biometria, o pagamento será processado. E, em seguida, vai aparecer a seguinte mensagem. Estamos processando o seu envio, não é necessário enviar o dinheiro novamente. Em até 4 horas, você poderá ver na seção Atividade da sua conta, se conseguimos processar o envio. E aqui você vai vir aqui, ó, ir para Atividade. E aqui vocês podem ver, ó, que o valor já está em análise. Aí vocês, clicando, vocês vão ver o detalhe da transação, né? Com o horário aí do procedimento, né? Com o valor da transferência, o nome da pessoa e também a instituição pela qual você está fazendo o envio, ok? Bom, pessoal, como vocês podem ver aqui, ó, já está disponível o valor de R$ 1.000, né? Bem simples e rápido, né? Segundo a aplicativa aí, disse que estaria disponível em até 4 horas, né? Após análises. Mas foi bem rápido, né? Aqui em menos de um minuto o dinheiro já ficou disponível, né? Chegou aqui a mensagem com a notificação, ok? Bom, galera, o vídeo de hoje é basicamente esse, né? Te mostrando como fazer essa transferência para outra conta do Mercado Pago. E lembrando que isso vale para qualquer cartão, tá? Pode ser Nubank, Inter, Mercado Pago, C6 e entre outros, tá bom? Muitas das vezes a pessoa está aí querendo resolver algum assunto e só pode ser com cash, né? Só com dinheiro. E essa forma aqui é bem legal para você estar adiantando aquilo que você quer e no final do mês estar fazendo o pagamento aí da sua fatura, ok? Bom, pessoal, espero que você tenha gostado desse vídeo. E não se esqueça de deixar o like aqui abaixo, se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade, ok? Lembrando que temos vídeos toda semana, especialmente às terças, quintas e também aos domingos, às 19 horas, tá bom? Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês e a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!